Música Oi minhas laletes, tudo bem? E no vídeo de hoje, gente, mais uma maquiagem artística E dessa vez usei só pintura, tá? Não usei massa, látex, nada disso Hoje temos só pintura aqui no rosto A única coisa que eu usei foi sign, né, gente? Para os cortes aí E é um rosto todo cortado, gente Não dá trabalho de fazer, tá? Mas é um material bem versátil Que com certeza vocês vão ter em casa Não é material específico, não é nada específico De maquiagem artística nem do sangue Tá? Então com certeza vocês vão ter em casa Todo esse material E se vocês já gostaram dessa maquiagem, não esquece do meu gostei E aproveita para se ver no meu canal E chega de blá 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 E bora lá conferir essa maquiagem E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?